Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus Sei que há um Deus a me guardar Ele e eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Dá-me de beber Dá-me de beber Água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gente ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Nesse duvida Ouça acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ouça acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Dá-me de beber Dada da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao judeu Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Não importa quem duvide Oh, Deus Oh, Deus Tu és Deus Tu és Deus Tu és Deus Oh, Deus Aleluia Oh, ninguém explica a Deus Aleluia Oh, grande Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus